Râmico no rádio. Agora temas espinhosos, Emílio. Oi? Fiquei sabendo que você pensa em privatizar, em vender o autódromo de Interlagos e o estádio do Pacaembu. É verdade? E o AIMB também. O AIMB também. Também. Entre outros. Se tiverem outras coisas que não sejam essenciais e que possam prestar melhor serviço à população carioca em mãos privadas, vai para o setor privado. Você vai arrendar a cidade. Não, não arrenda a cidade. Ele quer vender mesmo. Administrar a cidade. É diferente, Amanda. Vender, PSDB é muita privatização, né? Não, não. Às vezes é bom, viu, Amanda? PSDB é muita administração, Amanda. É diferente. Gestão. Sempre é bom privatizar. Não sei se você sabe, é lógico, quanto custa, por exemplo, o autódromo de Interlagos para a cidade, para a prefeitura? Custa muito caro. Custa 150 milhões por ano. Mais da metade desse valor é investido na Fórmula 1. São as exigências que a Fórmula 1 determina para continuar promovendo aqui a corrida de Fórmula 1 aqui. Tá, mas aí que tá, vamos lá. E não tem necessidade... Eu defendo a Fórmula 1, peraí, só explicar isso para você, carioca, que é importante. Defendo a Fórmula, é importante para a cidade. Traz movimento, traz receita, ocupação dos hotéis, movimento no comércio, taxistas, todo mundo. Tem um ganho, fora a imagem internacional que tem. Mas por que isso tem que ser financiado pelo Estado? O que alguém lá, amigo do Christian, lá do Cangaíba, da Zona Leste ou da Zona Sul, que não tem 500 reais, ou 600, ou 1.000, ou 1.500 reais para pagar o ingresso da Fórmula 1, tem que pagar por isso. Eu pago. Isso é setor privado. Não paga se você puder pagar, mas isso não pode. Mas você acha que isso acontece com o setor privado hoje? Claro, os principais autódromos do mundo são privados, não são públicos. Ora, por que tem que ter um autódromo administrado pelo poder público? Vai para o setor privado, administra melhor, organiza melhor, traz a receita, evidentemente, grande e expressiva para o município, libera o custo operacional e, quer saber, paga melhor, é um empregador muito melhor do que um empregador público, tem plano de previdência, plano odontológico, o sistema de relação empregador-empregado é muito melhor do que um setor público.